Cara, dá um abraço aí, caralho. Ô, o Adriel falou assim, Rafa ficou famoso, até que enfim vai perder o cabaço. Juro pra você, a última mensagem, irmão. Lê aí. Abraço, cabeça de balão. Lê aí. Mano, lê. Lê, 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 voz alta. Adriel, Rafa ficou famoso, até que enfim perde o cabaço. Abraço. Não, deve ser algum Adriel que eu conheci antes, né? Mas se é cabaço? Vai se fuder, Adriel. Oh, God.